conversou com a diretora de atenção à saúde de João Pessoa, Aline Gris, sobre a especulação de que existem muitas pessoas internadas nos hospitais da capital por conta da nova onda de Covid. Vamos saber dessa história, os detalhes? Pois não, Águia? Muita gente anda dizendo por aí que os hospitais estão cheios de pessoas com Covid, que tem gente aí sofrendo com Covid. Tudo mentira, meu amigo. Não tem ninguém internado aqui em João Pessoa com Covid. São casos, teve um pico, a realidade, mas são casos leves da doença, graças a Deus. Na verdade, a gente não precisa estar com esse alarde, né? Na verdade, a gente está tendo sim casos Covid, aumentou sim, é verdade, mas de casos leves. A gente tem um balanço pelas unidades básicas de saúde, onde a gente está fazendo testagem. Assim como procura na UPA. Então, a gente percebe que teve um aumento, mas como eu disse, são casos leves, porque a maior parte das pessoas estão vacinadas. Então, vai lá na UPA, fala com o médico e vai para casa. Graças a Deus, a gente não tem ninguém hospitalizado hoje por Covid. O que pode acontecer é você ter um problema de saúde, uma comorbidade e se internar pela comorbidade. E quando fizer o teste, der positivo para Covid, que aí vai ser uma doença secundária, né? Mas, graças a Deus, a gente vem avaliando dia após dia, né? O que a gente chama, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, é que as pessoas vacinem, né? Quem não tomou as suas vacinas ainda, que procurem uma unidade básica de saúde para estar aí se vacinando. Tem vacina à vontade. Inclusive, essa é bivalente agora, né? Que é a UPA que saiu da Covid. A gente tem vacina à vontade em todas as unidades, de 7 às 16 horas. A gente tem Ferreira Costa, a gente tem Shopping Sul, a gente tem Shopping Tambiá, todos os dias, até 9 horas da noite, para aquelas pessoas que trabalham. Quem tem 18 mais e que tomou há 4 meses a vacina bivalente, já pode tomar a segunda. Quem tem 60 mais, já pode tomar, a partir do sexto mês, a segunda dose da bivalente. Então, o importante é isso, né? É a gente, ao invés de se preocupar com o aumento do Covid, é se preocupar com a nossa caderneta de vacina, é saber se a gente já tomou a vacina, se não tomou, tomar a vacina. Porque se tiver Covid, vai ser igual a gripe, vai ser um caso leve e aí a gente vai estar protegido. Esclarecedoras demais, essas explicações aqui da Aline Grise. Inclusive, minha gente, eu fico triste em ver que existem pessoas na nossa sociedade, pessoas que propagam esse tipo de notícia, de informação, não sabem o quanto isso é prejudicial. Isso é uma ação criminosa, quem fica propagando isso, esse tipo de notícia, porque isso atinge o psicológico das pessoas. Você pensa que não, atinge... Rapaz, quando a gente pensa o que a gente passou de Covid, quando eu lembro o que a gente passou aqui, anunciando aqui 4, 5 mil mortes por dia por Covid, nesse Brasil, em um único dia, ver tudo fechado aqui, ver comércio quebrando, pessoas morrendo, claro, pessoas morrendo em primeiro lugar, depois comércio quebrando. Ver a quebradeira nesse Brasil. E ainda tem gente que propaga isso. É mentira. Então, você que está acompanhando agora o nosso programa, o Tribuna Livre, dessa sexta-feira, a informação oficial da Prefeitura de João Pessoa, que nós mostramos aqui com a Aline Grise, que é a coordenadora de atenção básica do município de João Pessoa, não existe essa de hospitais superlotados na cidade de João Pessoa por conta de Covid. Nós, graças a Deus, estamos numa situação controlada. Agora, é claro, a doença não deixou de existir. A doença permanece. O que é que tem que ser feito? Vacina. E vacina até à disposição. Gente, para você acompanhar o seu calendário vacinal, tem o Vacina João Pessoa, que é um site bacana. Você entra, faz o seu cadastro, vê quantas doses você tomou, pode agendar a sua vacinação, pode tomar a sua vacinação, a sua vacina. Tem muita vacina em João Pessoa à disposição. Agora, se você pegou Covid e você tem uma comorbidade, aí você está doente pela doença secundária, que é a comorbidade que você já tem. Que a Covid foi um gatilho. Mas você não vai estar internado lá na UTI, entubado, por conta de Covid. Se você tomou a vacina, não se preocupe. Mas se você não tomou ainda, tome. Então, só esclarecendo isso para a população de João Pessoa, porque, infelizmente, tem muitos oportunistas, covardes, pessoas com esses atos criminosos, que ficam propagando essa onda de Covid. Ah, Covid voltou. Não, Covid não acabou. A Covid permanece. Nós tivemos um calendário vacinal, que ele reduz a gravidade da doença, para que não tenha mais a necessidade de você estar internado, entubado e com um monte de gente morrendo. Então, só esclarecendo a você. E o remédio é vacina. Ponto final. Vamos tocar o barco. Se Deus quiser, comércio aberto, com o povo na rua, povo trabalhando, começando mais um ano com muita alegria. Tá certo? Rapaz, eu fico... Quando eu penso, rapaz, que tinha que chegar aqui... Eu não parei um dia na Covid. Eu penso, quando eu lembro a época que tinha que chegar aqui... Os meus colegas aqui, alguns continuaram trabalhando, outros não. Esse programa teve um período que saiu do ar, porque não tinha gente trabalhando, porque a gente ficou só lá no rádio. Rapaz, quando tinha que dar a notícia que uma pessoa, fulano de tal morreu, comércio fechado por mais 15 dias. Rapaz, aquilo dali era ruim. Eu ficava pensando nessa aí, quando saía daqui, rapaz, eu tinha o hábito de sair do trabalho e almoçar com os meus colegas de trabalho. Aí ia para casa, sozinho. Eu morava sozinho na época, minha irmã não morava comigo ainda. Tinha um vizinho que às vezes a gente conversava, às vezes quando estava um pico mais alto, ele evitava conversar. Tinha ninguém na rua, comprava comida, às vezes na quentinha, vê o comércio fechado, sabendo que tinha gente morrendo e o medo. Rapaz, é uma coisa assim, assustadora, velho. E ter que dar a notícia, olha o comércio, o governo fechou, mas tantas pessoas morreram, serviço tal não está funcionando, loja tal fechou. Rapaz, é um negócio, enquanto só de lembrar, já dá aquele negócio ruim. E ainda tem gente que fica, pá, a Covid está voltando, tal, não sei o que, fazendo isso por maldade, velho. Faça isso não. Ter respeito. Isso atinge a saúde mental das pessoas, você pensa que não. Atinge, rapaz. Porque tem gente, muitas pessoas que se preocupam. Imagina aí, quem está com o seu comércio aberto, quem está programando uma viagem, uma coisa, você fica com esse tipo de coisa. Faça isso não, rapaz. Tenha responsabilidade. Tenha responsabilidade. Tenha responsabilidade.